Música Ao falar a respeito de reclamações sobre o SAMU, o vereador Digão fez uma crítica à gestão do setor de saúde em Taubaté, durante a sessão do dia 13. Dia 11 de fevereiro, duas pessoas questionando aqui o péssimo atendimento do SAMU. O senhor Odilon Miranda, Gabriel Galdino, reclamando da falta de atendimento, da falta de critério de atendimento no SAMU. Isso é uma vergonha. E aí que eu falo que a gestão de saúde do município de Taubaté não funciona. Porque se temos aqui um secretário de saúde no município de Taubaté, ele tem que interferir numa situação dessa. Até porque tem uma empresa contratada do consórcio que ele tem que fazer valer os seus princípios do secretário. Por isso que às vezes eu fico aqui com pessimismo em cima desse senhor. Música